Vamos lá, queridos, vamos para as leituras bíblicas. Começando pelo versículo 1º do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que diz assim, Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno, Andi, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém, queridos? Bem conhecido esse texto, né? Todos nós já vimos, lemos, relemos, mas como já foi dito, o maior objetivo da palavra é que a gente seja praticante dela. Que a gente possa olhar para a palavra e a palavra de Deus gerar fé em nós. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ela que gera em nós a fé para que a gente realmente viva a proposta de Deus. Porque o justo viverá pela fé. É pela fé que nós vivemos. Então a gente precisa, queridos, olhar para um texto desses e não enxergar ele como um texto para dois mil anos atrás. Mas enxergar ele para hoje. Quais as lições que a gente pode extrair desse texto para hoje e o que Deus quer falar conosco hoje e que pode funcionar na nossa vida hoje. Amém? Então, queridos, olhando para esse texto, nós temos uma proposta temática, que é pela fé inabaláveis, ainda que. Então, como nós já temos dito, queridos, em momentos de pandemia, em momentos de dificuldade, em momentos de crise, em momentos de problemas, a hora que estamos passando pelas situações que ninguém gosta de passar por essa vida. como vencer, como viver, o que fazer, como passar por esses momentos. E aí a temática que nós estamos usando é a proposta única de vida. É pela fé. É pela fé, queridos. E aí a gente pode usar um pleonasmo para dizer pela fé inabaláveis. Ou seja, a mesma coisa do que subir para cima, descer para baixo. Porque fé, na sua essência, ela é inabalável. Qualquer outro tipo de fé, que ela está se abalando no meio das circunstâncias, a gente precisa confrontar a fé que nós temos. E entender que existe um nível de fé, aonde você vai passar, o nome do Senhor vai ser glorificado. E os medos e os temores serão sucumbidos para que o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia. Então é esse nível de fé que a gente precisa viver. Pela fé, viver inabaláveis. Ainda que, ainda que as circunstâncias são as mais, cada um de nós temos uma realidade, cada um de nós enfrentamos as nossas lutas, mas sejam ainda que que você estiver vivendo, a fé é suficiente para você atravessar glorificando o nome do Senhor. Amém? E aí, queridos, nesse texto a gente pergunta algumas coisas também. Quem vive assim, desta maneira, pela fé inabalável, ainda que, quem vive desta maneira, produz o quê? E é em cima disso que nós queremos pensar em cima desta passagem bíblica. O que produzimos quando vivemos desta maneira? Quando vivemos pela fé, quando vivemos por uma fé inabalável, quando vivemos por uma fé inabalável que diz, ainda que qualquer coisa aconteça, eu sei em quem tenho crido, o que eu produzo? Eu produzo medos, incertezas? Eu perco noites de sono? Eu faço o quê? O que acontece? E é nessa produtividade, é nesse agir, que a gente quer aprender um pouco com Pedro e João subindo ao templo na nona hora, às 15 horas da tarde, para o seu período de oração. Eu quero lembrar vocês que este episódio está se dando logo após Jesus ter pago o preço pelos nossos pecados. Hoje olhamos desta maneira, ele pagou o preço pelos nossos pecados, aleluia, glória a Deus, que bom e que maravilhoso é. Mas no momento em que os discípulos estão vivendo, o líder morreu. O líder e com ele talvez as ideias e as lideranças. E o momento, se não para piorar ainda, faz com que toda a política da época, as lideranças da época, aqueles que eram contrários à visão de Jesus, eles não têm simpatia pelo Evangelho. Há riscos de vida para se proclamar um Cristo que ressuscitou gloriosamente. Mas que eles agora, para anunciarem essa ressurreição, eles correm riscos e riscos grandiosos. Mas agora eles precisam viver aquilo tudo que Jesus ministrou na vida deles. Aquilo que Jesus disse, eu estarei com vocês. Abram a boca. Quando vocês abrirem a boca, não é vocês, mas é eu abrindo a boca de vocês. É eu usando vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temam. E assim por diante. Eles precisam colocar tudo isso em prática. E então, uma das primeiras oportunidades na vida dos apóstolos, eles estão indo como quem não quer nada, apenas como alguém que quer viver a vida espiritual. E estão indo ao templo. Estão indo ao templo para a hora da oração. E o texto diz que há um paralítico sentado à porta do templo, que está lá, como todos os dias, é trazido para mendigar. E ali ele mendiga todos os dias. Mas esse episódio comum vai tomar um novo curso, porque Deus tem uma agenda para aquele momento. Porque Deus tem algo preparado para aquele momento. Aleluia! E vai entendendo, porque pode ser o seu momento também aqui. Pode ser que Deus marcou na sua agenda um encontro contigo neste lugar. E você não sairá como você entrou. Aleluia! Então, a primeira lição, queridos, que a gente pode extrair desse texto, é que as pessoas que vivem dessa maneira pela fé, inabaláveis, ainda que essas pessoas produzem vida com Deus. Simples assim, queridos. Você entende isso? Produzir, ter, viver a sua vida com Deus. Ter vida com Deus, queridos, não é viver pela vida que os outros têm com Deus. Não é viver a intimidade dos outros. Não é viver a experiência dos outros. Mas é viver a sua vida com Deus. Então, estes homens estão subindo ao templo, porque eles querem ter agora a manutenção da sua vida espiritual. Eles viveram com o Filho de Deus aqui nesta terra. Eles viveram com o Messias encarnado, com o Verbo vivo. Eles tiveram a maior revelação de Deus aqui nesta terra. E quem sabe eles poderiam dizer, olha, lá no templo a gente não tem nada com o templo e nem precisamos do templo. A gente já recebeu a palavra viva e verdadeira. Ela se manifestou em nós e a gente pode agora viver a nossa vida tranquilamente, porque nós tivemos a maior comunhão com Deus. Mas, gente queridos, que vive a vida vivendo a comunhão que tem com Deus, quer mais de Deus, tem mais sede de Deus, tem mais fome de Deus, e precisa viver em manutenção a sua vida e a sua intimidade com Deus, aleluia. Esses homens estão indo para viver a vida que eles querem ter com Deus. Não são pessoas que querem viver de experiências apenas com Deus. Não são pessoas que querem apenas receber milagres de Deus e depois continuar a sua vida. Eles viram que os nossos olhos sonham ver, queridos. Eles viram coisas extraordinárias, poderiam dizer, tudo que Deus poderia revelar a um homem, nós vimos, mas eles não estão satisfeitos com isso. Eles querem mais de Deus e vão produzir mais vida de Deus e vão buscar mais a presença de Deus, aleluia. Quem quer mais de Deus e precisa viver uma vida em intimidade com Deus, vai buscar a Deus em oração, tem uma vida de oração, sabe que depende de Deus, buscar a Deus e está pagando o preço para ter uma vida mais próxima de Deus, aleluia. É necessário, queridos, viver uma vida com Deus. Não é ter apenas experiências de Deus. Eu quero acreditar que você já viveu milagres com o Senhor, mas eu tenho uma palavra para você aqui. Deus tem mais para revelar sobre a sua família. Deus tem mais para revelar sobre a sua vida. Deus tem mais para fazer, especialmente com você. Viva a sua vida com Deus, aleluia. O que mais querem discípulos que veem aleijados andar? O que mais querem discípulos que veem cegos ver? O que mais querem homens que veem um Deus andando sobre o mar? O que mais querem homens que veem um morto ressuscitar? Esses homens não estão vivendo de momentos, eles querem vida com Deus, Deus presente, e eles estão presentes, Deus ausente, mas eles continuam presentes, aleluia. Não viva só de experiências e momentos com Deus, mas tenha vida com Deus, tenha sua vida com Deus, o seu horário, o seu tempo. Não abra mão da sua comunhão e da sua intimidade, queridos. Deus, eles estão indo às quinze horas da tarde para orar, quando tantos e tantos acontecimentos extraordinários acontecem. Quem ora é porque quer mais de Deus? Quem ora é porque quer falar com Ele e precisa ouvir a voz dEle? Quem ora é porque sabe que Ele ouve? Quem ora sabe que Ele responde? Quem ora sabe que Ele atende? Quem ora vive experiências? Quem ora, queridos, é porque precisa, e porque sabe de quem precisa. Quem ora mostra a dependência de Deus, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Eles vão, ninguém manda eles ir. É eles que têm agenda com Deus, é eles que querem Deus, aleluia. Lute pela manutenção da sua vida espiritual. Não abra mão do seu tempo com Deus, aleluia. Agora, queridos, sim, em primeiro lugar, essas pessoas vão, Pedro e João sobem ao templo, queridos, para ter a sua vida, uma vida de propósito com Deus. Eles vão aonde, queridos? Pessoas que vivem pela fé. São pessoas que também vão ao templo. Há, no mínimo, quatro tipos de pessoas que vão ao templo nesse texto. Ou seja, quatro pessoas que estão por volta do templo, que, de alguma maneira, têm relação com o templo. Há aqueles que são Pedro e João subindo ao templo, na hora da oração, e a gente pode falar mais sobre isso. Mas há também aqueles que já estão dentro do templo, estão todos os dias lá, e até exercem os ofícios do templo. Existem aqueles que, talvez, só passem pela frente do templo, mas não entram para dentro do templo. E existe gente esmolando na frente do templo. Gente que é carregada para estar no templo, e que fica lá fora da parte do templo, e, às vezes, não é fisicamente que está lá fora, queridos. Às vezes, pode estar até aqui dentro, mas só está aqui dentro, porque alguém trouxe para estar aqui dentro. Mas a mente está lá fora, o coração está lá fora, e não há ainda compromisso com Deus. Então, esses homens, eles estão indo ao templo de forma o quê? Exemplar. Eles estão indo à casa de Deus. Eu quero usar uma regra para nós, nesses dias em que vivemos, onde nós ouvimos pessoas se auto-intitularem de desigrejados. Pessoas que acham que não precisam da igreja para ter uma vida espiritual. A primeira palavra é lembrá-los que quem instituiu a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus ainda diz, não deixe a vossa congregação, como é costume de muitos no capítulo 10. Ou seja, o próprio Deus falou que as portas do inferno, eles não prevaleceriam sobre a porta da igreja. Aleluia! A igreja foi Ele que estabeleceu para a honra e para a glória dEle, querido. Então, nós precisamos entender que há no reino de Deus um propósito para a igreja. Quem foi que deu a maquete da primeira igreja? Falou o tamanho do templo, a cor que Ele queria das cortinas, que Ele queria a cortina, que Ele queria a quirubim, do jeito que Ele queria, aonde a hora, aonde a prata, do jeito que tinha que ser. Quem deu inteligência para as pessoas construírem as coisas do templo? O próprio Deus falou com Moisés. O próprio Deus deu o tamanho, o jeito como o templo tinha que ser. Você acha, querido, que Deus não leva em conta aquilo que saiu do coração dEle para nós? O que Deus tem em conta é a religiosidade. Gente que está dentro, mas está fora. Gente que faz as coisas apenas porque os outros fazem, mas não vivem a sua vida com Deus. e aí, queridos, eles vão ao templo diferente de todo mundo. Pedro e João estão subindo ao templo, mas estão subindo cheios. Estão subindo na certeza de quem estão servindo. Estão subindo pela revelação que Jesus se fez a eles. E eles estão subindo cheios da presença de Deus. E aquele homem, queridos, que está no templo, ele é carregado ao templo. Ele não tem o direito de escolher se ele vai ou não vai ao templo. Ele é carregado todos os dias para estar no templo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Ele está lá, mas a mente dele está nas esmolas. A mente dele está em receber alguma coisa. A mente dele está em alguém abençoá-lo financeiramente. Em tirar o seu sustento da sua necessidade. Posso te fazer uma pergunta? Isso se afasta ou se aproxima de muitas pessoas que vêm ao templo? Todos aqueles, queridos, que não vêm ao templo por causa daquele que é dono desta igreja, por aquele que morreu por esta igreja, por aquele que está vivo e vivo para sempre, mas que vêm por algo que ele pode fazer, se assemelha com este mendigo. Está mendigando quando na realidade Deus está dizendo eu sou mais do que a tua vitória, eu sou suficiente para a tua história, eu sou mais do que uma bênção, eu sou o dono da bênção, aleluia. É eu e você que escolhemos o que nós queremos e qual relação nós queremos de ir ao templo. E é nesse momento, queridos, que a gente pode definir uma coisa, a regra do nem todo, mas todo. nem todos aqueles que vão ao templo são crentes fiéis, é gente santa, é gente que vai morar no céu, nem todos, mas deixa eu te dizer uma coisa, mas todos aqueles que são fiéis, que são lavados, que são redimidos, que são santos, vão ao templo, estão no templo, vivem a sua vida com Deus, aleluia, no templo, se tem oportunidade para estar no templo, viver a sua comunhão, ele não vai trocar isso por outra coisa, porque ele sabe do poder que há numa vida realmente dedicada e fiel ao Senhor, aleluia. Esses homens, queridos, sabem agora do que eles precisam e eles vão até o templo e no templo eles não têm a mesma relação do que ninguém que está no templo. Eles vão lá para quê? Eles vão lá para ter o seu momento de oração, mas Deus intervém em nossas agendas quando a gente menos espera. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas não se surpreenda se no meio da sua oração, do seu propósito, Deus resolver usar você para abençoar outras pessoas. Quem sabe Pedro e João subiram ao templo, vamos lá para buscar mais de Deus? Vamos lá para ter uma revelação? Vamos lá porque eu preciso mais do Espírito Santo? Vamos lá porque... Mas na agenda de Deus vocês vão subir lá hoje porque eu preciso curar um paralítico, porque eu preciso fazer um milagre e eu vou usar a vida de vocês, aleluia. Fique ligado, queridos, porque não são poucas as vezes que Deus pega esse pouco de azeite que há em você e quem sabe você está dizendo eu não posso, eu não tenho força, eu não consigo, eu estou andando na reserva, eu não sei até onde eu vou chegar com essa minha força e o Senhor está dizendo diga o fraco eu sou o forte eu te sustento não temas deixa eu usar a sua vida e este pouquinho de azeite vai abençoar outras pessoas o nome dele vai ser glorificado e você vai ser renovado para a glória do Senhor aleluia em primeiro lugar queridos como nós dissemos esses homens tem vida com Deus em segundo eles vão ao templo nos ensinando o endereço de também sermos abençoados em terceiro lugar queridos se nós caminharmos um pouquinho para o capítulo de número 4 leiam comigo capítulo 4 versículos de número 29 a seguir diz assim quem encontrou diga amém atos capítulo 4 versículo 29 a seguir agora Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus depois de orarem tremeu o lugar em que estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus queridos Deus tem propósitos Deus tem propósitos amém ou não amém o tempo o tempo todo amém ou não amém é lindo olhar um paralítico andar é ou não é mas você sabe o preço disso esses homens queridos começaram a anunciar Jesus e os principais e os fariseus vieram para prendê-los e calá-los e dizer não anunciem esse Jesus as vezes queridos por melhor que seja a ação que eu e você fazemos nem sempre teremos o que a gente acha que fazendo o bem para o outro de repente seremos louvados de repente vão ver que a gente quis fazer o bem de repente as pessoas também entenderão qual é o propósito do nosso coração esses homens acabaram de curar um paralítico e o texto diz que eles estavam indo para ser presos interrogados questionados e ainda orientaram eles não falem desse Jesus não é inacreditável uma coisa dessas mas queridos quando Deus tem propósitos indiferente do que você receberá de revés Deus construirá aquilo que ele tem de propósito para você e para a sua família para que o nome dele seja glorificado amém esses homens a despeito do que passaram em algum momento os líderes disseram o seguinte olha não anunciem mais Jesus eles disseram assim vocês acham que é justo eu ouvir a vocês e não aquele que ressuscitou ao nosso Jesus ouvir a vocês ou ouvir a Deus pois nós anunciaremos aleluia queridos esta é a fé queridos proposta a despeito de uma cadeia que estava à frente e os riscos de vida que eles tinham eles preferiram queridos ainda declarar quem é Jesus o que Jesus fez na vida deles o que Jesus poderia fazer por aquela nação enfrentando os riscos numa fé inabalável ainda que estivessem para ser preso ou até mesmo perder a sua própria vida é por isso queridos que nós precisamos entender a dimensão do evangelho ele é suficiente para que você viva a sua vida espiritual sendo bênção para outras pessoas as aleluia o que nós percebemos nesse texto queridos é que os reveses e aqueles que não gostam de mim e de você vão se levantar e sabe por que que eles vão se levantar queridos? porque Deus tem um adversário não tem como você apenas acreditar em Deus e não acreditar em Satanás não tem como você acreditar em Deus e não acreditar em diabo porque o mesmo Deus que através da sua palavra revela para nós não só ele o seu coração a criação o nosso Messias o Salvador do mundo é o mesmo Deus que revela que existe um Satanás que existe o diabo e ele tem lutado queridos contra a nossa vida João capítulo 10 nos diz que o ladrão veio ou Satanás veio para matar roubar e destruir mas o texto não termina aí porque ele diz Jesus dizendo mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância aleluia oh Espírito de Deus e aí é tempo de se calar ou é tempo de você manifestar os líderes da época pediram para que eles se calassem não falem desse tal de Jesus e a gente vai liberar vocês agora da prisão queridos aqui declaradamente nós estamos falando de uma política que estava ali naquele momento usando seus poderes para calar as pessoas e hoje você acha que coisas semelhantes acontecem? e não precisa ir muito longe queridos nós não precisamos que sejam as forças armadas ou que venha um decreto do presidente ou dos governadores ou dos prefeitos para que a gente se calhe às vezes queridos essas coisas elas aparecem até por situações que estamos vivendo de repente hoje você está aqui dizendo Deus é bom que maravilha estou sentindo a presença dele que graça maravilhosa esse é o Deus da minha vida mas de repente queridos a gente recebe um revés da vida alguma coisa difícil acontece e aquilo que a gente nunca questionou a gente começa a questionar aquilo que a gente nunca duvidou a gente começa a duvidar e de repente a gente começa a colocar em xeque a fé a vida espiritual a palavra de Deus o que ele profetizou a nosso respeito e de alguma maneira a gente começa muito mais a se calar e a não anunciar as maravilhas de Deus isso acontece a todo momento as situações tentando calar a tua voz tentando fazer com que você e eu nos calemos para que Deus não seja conhecido mas é nesta hora queridos que a gente precisa viver daquele que ressuscitou e aquela cruz que está erguida aquele amor que está derramado aquilo que não pode ser apagado na certeza de que ele vive e vive para sempre e a despeito do que eu esteja passando ele é Deus continua sendo Deus e sempre será Deus e o nome dele vai ser glorificado pelo que eu estou passando e outras pessoas serão alcançadas e o nome dele vai ser glorificado aleluia 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 eu não sei o que você está passando querido mas não se cale mas não deixe de anunciar não deixe de agradecer não deixe de engrandecer a Deus não deixe de vislumbrar que Deus cumprirá o que ele prometeu na sua vida aleluia oh Espírito de Deus aleluia aleluia a voz de Deus está falando com alguém que está desanimado aqui nesta tarde está difícil para você enxergar está difícil para você enxergar as promessas se cumprindo mas o Senhor está dizendo continua 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 firme eu prometi eu não sou filho do homem para que minta eu não sou filho do homem para que minta em mim não há sombra de variação se eu disse eu cumprirei assim diz o Senhor aleluia o que é justo querido se calar ou continuar anunciando ou continuar adorando ou continuar fiel o texto nos diz queridos que depois disso os discípulos se reuniram para glorificar a Deus para testemunhar e dizer o livramento e o que Deus fez neste mesmo episódio quase 5 mil almas se entregaram ao Senhor vale glória a Deus aleluia é o que Deus quer fazer através do que nós passamos ele quer abençoar outras pessoas queridos o texto quando a gente olha para ele parece que o maior momento é o paralítico levantando mas a verdade que são essas 5 mil almas aqui é o grande é a apoteose é o grande momento do texto é quando Deus conclui esta obra e os discípulos entendem isso glorificam a Deus falam do livramento e começam a orar começam a agradecer e a palavra nos Deus diz que o lugar onde eles estavam começou a tremer houve um terremoto Deus se manifestou queridos Deus está fazendo algo na sua história que você hoje pode não entender mas lá na frente você verá outras pessoas dizendo foi a tua história olhando para você vendo a sua fidelidade vendo o que você passou Deus alcançou a mim a minha família outras pessoas estão sendo alcançados e o nome do Senhor vai ser adorado aleluia a gente precisa enxergar a vida além do nosso umbigo a gente precisa enxergar a vida espiritual além de apenas nós mesmos queridos isso é egoísmo espiritual quando parece que eu sou o centro esses discípulos poderiam dizer assim Senhor nós acabamos de curar um paralítico e agora estamos presos e as pessoas aqui estamos correndo risco de vida cadê o Senhor no meio disso tudo você nunca verá essas expressões queridos sabe porquê? porque esses mesmos homens quando eles estavam indo para a porta do templo para orar aquele homem se dirige para eles e pede uma esmola eles dizem o seguinte nós não temos ouro nós não temos prata que decepção né? mas eles têm uma certeza mas o que eu tenho aleluia aleluia mas o que eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho aleluia mas o que eu tenho o que eu tenho isso eu te dou o que eu tenho isso eu te dou você sabe o que você tem? você pode dizer aqui nessa tarde eu tenho eu tenho ele me deu ele derramou sobre a minha vida a autoridade sobre mim a graça sobre mim ele está presente ele está dentro de mim ele vive em mim ele está garantindo a minha palavra aleluia o que eu tenho 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 em nome de Jesus agora esta palavra está indo contra toda palavra de menosprezo contra tudo aquilo que Satanás está dizendo que você não tem ele é mentiroso a verdade é que você tem a verdade é que você pode a verdade é que em Deus as suas mãos são abençoadas e você pode abençoar aleluia o que eu tenho o que eu tenho o que eu tenho eles sabiam o que tinham eles sabiam o que tinham com a autoridade de dizer eu não tenho ouro eu não tenho prata mas o que eu tenho eu vou te dar agora em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta e anda levanta e anda queridos na simplicidade e na autoridade que eles disseram é como se fosse algo natural simples é como se fosse algo trivial é algo do dia a dia não há segredo está acessível é para nós a autoridade é no nome de Jesus e ela está acessível para mim e para você se coloque de pé querido oh Espírito de Deus deixa o Espírito Santo tomar deixa o Espírito Santo ministrar deixa o Espírito Santo tocar porque você tem porque você tem porque você tem se Satanás está dizendo que você não tem que você não pode que não dá que é impossível que as coisas não podem como que você vai fazer isso ele está colocando obstáculos o Senhor está ministrando você tem você pode você pode agora colocar a mão no seu coração e dizer o que eu tenho o que eu tenho eu tenho porque eu tenho o que eu tenho e porque eu tenho o que eu tenho ministre isso para você ministre agora e vá contra toda a voz contrária a esta palavra e diga eu tenho eu tenho porque ele conquistou eu tenho porque ele derramou eu tenho porque ele me deu eu tenho porque ele garantiu eu tenho porque ele me deu sinta Deus sinta Deus derramando sobre a sua vida sinta a aliança renovada, sinta o Espírito Santo te enchendo sinta a graça de Deus derramando sobre você vai tocando aí Espírito Santo toca agora Espírito Santo contra toda a voz de menosprezo, agora eu vou contra em nome de Jesus toda mentira de Satanás toda a voz Senhor eu revoco contra toda a voz contrária a Tua palavra, contrária a Tua vontade tudo aquilo que amedronta tudo aquilo que tira coragem tudo aquilo que está confrontando a fé eu vou contra agora em nome de Jesus porque você tem querido Ele garante o que você tem você pode dizer agora agora sobre o problema sobre uma dificuldade sobre algo que você está enfrentando você pode dizer eu não tenho ouro e não tenho prata mas o que eu tenho agora em nome de Jesus Cristo Nazareno se for sobre o seu filho diga eu abençoo o meu filho ele está liberto pelo poder que há no nome de Jesus se é sobre a sua saúde diga agora enfermidade saia pelo poder que há no nome de Jesus se é sobre o seu relacionamento diga Espírito de separação saia agora pelo poder que há no nome de Jesus se é sobre uma causa judicial diga agora este martelo baterá a meu favor pelo poder que há no nome de Jesus porque eu tenho autoridade do céu porque eu tenho a graça do céu porque o Senhor é sobre a minha vida vai confirmando o Senhor vai confirmando vai confirmando vai confirmando Pai queremos ouvir testemunhos e pessoas Pai que serão alcançadas por esse testemunho Pai quem sabe o Senhor está alcançando alguém agora 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 em nome de Jesus Pai glorifica o teu nome neste lugar seja cheio do Espírito Santo seja cheio da graça de Deus seja cheio da autoridade do céu seja renovado em sua autoridade seja renovado em sua fé receba em nome de Jesus aleluia enquanto você vai orando queridos nós vamos adorando ao Senhor nós vamos adorando vai adorando vai adorando vai dizendo Senhor eu tenho e vai ministrando sobre aquilo que vier na sua mente olhe para a sua casa olhe para as suas finanças olhe para as suas necessidades e ministre agora uma palavra de autoridade uma palavra que vem do céu ah eu ia pedir para o pastor orar e o Senhor está dizendo é com você mesmo Pedro e João acho que pensaram nós vamos lá no templo né vamos falar com o sacerdote e no meio do caminho o Senhor os encontra e diz é com vocês é vocês que eu quero usar aleluia não se surpreenda não se surpreenda simplesmente permita ele usar os seus lábios agora vai abençoando tudo o que você puder abençoa pelo poder que é no nome de Jesus porque você tem você tem você tem você tem oh Espírito de Deus vai passando neste lugar vai curando vai curando vai curando vai curando vai curando esse momento vai curando agora agora vai curando esse é o momento de restauração esse é o momento de renovo esse é o momento de comunhão pai em nome de Jesus agora Senhor passa neste lugar Senhor passa neste lugar Senhor e alcança Senhor alcança necessidades agora glorificando o teu nome glorificando o teu nome glorificando o teu nome glorificando o teu nome pai ouviremos testemunhos ouviremos testemunhos ouviremos testemunhos Pessoas serão alcançadas Pessoas serão abençoadas Pelo que o Senhor está fazendo agora Na vida da Tua filha Na vida do Teu filho, Pai Como foi neste texto Mais de 5 mil pessoas, Pai Foram alcançadas O Senhor pode fazer, Senhor Dezenas, centenas, milhares de pessoas Serem alcançadas, Pai Por este testemunho Em nome de Jesus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Não vai, não vai, não vai O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de Tuas mãos O choro dura Uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura O choro dura Uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio E ainda, vamos lá Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto E não haja fruto na vida E o produto da limão Todavia me alegria Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Oh Senhor Tu és a nossa alegria Senhor Tu és a nossa alegria Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Pai, neste momento Senhor Nós aqui estamos Senhor Viemos ao templo Senhor Há muita coisa aqui Que nós nos assemolhamos Pai, a João E a Pedro Senhor Subindo Senhor A porta formosa Nós também Senhor Viemos aqui As quinze horas da tarde Uma hora nona também Viemos por causa Da Tua presença Viemos para orar Também viemos para adorar Também viemos para ser ministrados Pela Tua palavra Pai E sabemos Pai Que o Senhor tem agendas Que somente o Senhor Pode revelar a cada um de nós Muitas vezes Estamos indo ao templo Para receber E a verdade é que o Senhor Está nos trazendo Para nos usar Pai E que assim seja Senhor Se quiseres nos usar Pai Eis aqui Senhor Instrumentos Para o Senhor usar E que as situações E que aquilo que o Senhor Gera na nossa vida Glorifique o Teu nome Pai Acima Senhor Deste milagre Extraordinário Sob paralítico Pai Vemos a grandeza Senhor Do Teu reino Acontecendo Aonde Mas quase cinco mil Pessoas Senhor Te reconhecem Como o único E suficiente Salvador Pai O que queremos fazer De leitura Desse texto É que a nossa vida Seja produtiva Que o que estamos passando Seja produtivo E que a alegria Por aquilo que passamos Senhor Gere glória Ao Teu nome Senhor Aquele Senhor Que quem sabe Estavam Senhor Aqui nesta tarde Senhor Achando que não tem autoridade Recebendo alguma mentira De Satanás Quem sabe O adversário Está minando a fé De alguém E tentando fazer Com que alguém Não veja E não faça E não sinta E não viva Aquilo que o Senhor tem Nós repreendemos Senhor Toda a voz contrária Toda a mentira De Satanás Pelo poder Que é no nome De Jesus Pai E ministramos Autoridade Sobre este lugar Pai E estamos concordando Com cada palavra Que foi aqui Profetizada Em cima do eu Aquilo que eu tenho E muitos Abençoaram a família Pai E ouviremos testemunhos Para a glória Do Teu nome Outros abençoaram Senhor A saúde E ouviremos testemunhos Para a glória Do Teu nome Senhor Vidas que precisam Alcançar e ser salvas Vidas que precisam Voltar aos Teus caminhos Pai Em nome de Jesus Pai Tudo isto É para a glória Do Teu nome Pelo poder Que é no nome De Jesus Sabemos que todas Essas coisas São possíveis Pai Assim pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Levante a sua mão Para o céu Dê uma salva De palma Para o Senhor Mistura com glória A Deus Mistura com aleluia